Ele esteve do nosso lado quando a gente precisou Protegeu nossas famílias, nunca nos abandonou Sua coragem e seu trabalho demonstrou com seu amor Estou com Marcos Cittadini, meu prefeito trabalhador Capão bonito segue em frente e ele não pode parar O progresso, minha gente, tem que continuar Fez no campo e na cidade, tem obras em todo lugar Trouxe indústrias, trouxe empregos pro nosso povo trabalhar Eu já decidi, quero continuar Eu quero alguém que esteja ao nosso lado quando a gente precisar Ele provou com seu trabalho, no Marcos a gente pode confiar Sou grato, sou Marco, sou 14 com amor Sou grato, sou Marco, prefeito trabalhador Sou grato, sou Marco, prefeito trabalhador Sou grato, sou Marco, sou 14 com amor Sou grato, sou 14 com amor Sou grato, sou grato, sou grato, sou Marco, prefeito trabalhador Capão bonito segue em frente E aí